Você quer carro novo, não é? Então vem aqui para o Somarcas Auto Shopping, aqui no Cidade Industrial. A gente separou para você um Fiat Cronos. Se eu te falar a quilometragem desse carro, meu amigo, apenas 29 mil quilômetros rodados. Esse é o Cronos Drive 1.3, 8 válvulas Flex 2021, por apenas 73 mil e 700. Apenas 73 e 700 no seu Fiat Cronos. É só aqui no Somarcas Auto Shopping. Seu próximo carro está aqui.